É incrível! Quem é Deus, a verdade vai surpreender! Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quero começar nossa mensagem com um versículo poderoso da Palavra de Deus. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que têm prazer nelas. Salmos 111, 2 Antes de mergulharmos no tema de hoje, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Com isso, você nos ajuda a levar a Palavra de Deus a mais pessoas, espalhando esperança, fé e amor. Agora vamos ao tema de nossa mensagem de hoje. É incrível! Quem é Deus? A verdade vai surpreender! Quando pensamos em Deus, muitas vezes nos deparamos com uma série de perguntas e mistérios. Quem é Ele realmente? Qual é a sua natureza? Como Ele age em nossas vidas? Hoje vamos explorar essas questões profundamente, refletindo sobre a majestade e a grandeza do nosso Criador. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, revela-se a nós de maneiras surpreendentes e transformadoras. Vamos descobrir juntos como as Escrituras Sagradas nos mostram um Deus que é ao mesmo tempo transcendente e íntimo, justo e misericordioso, poderoso e amoroso. Em nossa jornada, vamos explorar as maravilhas de Deus através de suas obras e ações descritas na Bíblia e entender como Ele se faz presente em nossas vidas diárias. Prepare seu coração e sua mente para uma revelação que vai fortalecer sua fé e trazer uma nova compreensão sobre o nosso Pai Celestial. Vamos começar esta jornada juntos, com o coração aberto e cheio de expectativa para o que Deus tem a nos revelar. Fiquem comigo até o final deste vídeo e permitam que a verdade surpreendente de quem é Deus toque suas vidas de maneira profunda e inesquecível. Amém! Hoje quero compartilhar uma reflexão sobre uma pergunta que um interlocutor me fez recentemente. Ele questionou o motivo pelo qual Deus criou o ser humano, apesar de sua presciência do pecado, e por que criou Satanás, sabendo que ele induziria ao pecado. Essas questões são complexas e profundas, e a falta de conhecimento teológico sobre a natureza divina muitas vezes leva à especulação e à construção de uma imagem de Deus a partir de uma perspectiva antropocêntrica e racionalista. Não podemos compreender plenamente os planos e propósitos de Deus com nossa mente limitada, mas podemos buscar entender como Deus se revela a nós. Agora gostaria de apresentar a vocês duas formas fundamentais pelas quais Deus se dá a conhecer as pessoas. Em primeiro lugar, através da revelação geral, que inclui a criação e a ordem natural. Esta forma de revelação permite a qualquer indivíduo perceber a existência e os atributos divinos através da observação do universo e da natureza. Vamos ler o Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Salomão. A imensidão do universo é surpreendente. Viajando à velocidade da luz, levaríamos 10 bilhões de anos para chegar ao ponto observável mais distante e o espaço poderia ser infinito. Nosso planeta é apenas um pequeno grão neste vasto cosmos. A olho nu vemos aproximadamente 5 mil estrelas. Com um pequeno telescópio podemos ver 2 milhões e com o telescópio Palomar, bilhões de galáxias. As distâncias são imensas. A luz das estrelas mais remotas leva 10 bilhões de anos para chegar à Terra. Embora as estrelas pareçam agrupadas, elas estão separadas por grandes distâncias. Se a criação é tão grande, quanto mais grandioso será o Criador. Os céus narram sua grandeza e o firmamento proclama as obras maravilhosas de suas mãos. Como escreveu Isaac Watts, a natureza é como um grande livro aberto que se levanta para tornar conhecidos os louvores ao seu Criador. É por isso que negar a existência de Deus equivale a negar a própria criação. Como diz o Salmo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Salmos 14, 1. Essa negação teimosa pode ser mais prejudicial do que a falta de visão física, pois quando alguém afirma que Deus não existe, toda a criação parece rejeitar essa noção. Desde a complexidade do universo até a diversidade de formas de vida na Terra, cada aspecto da natureza parece ser um testemunho vivo da existência de um Criador. Portanto, a ideia de que Deus não existe enfrenta um desafio formidável diante da imensidão e complexidade da criação. Em segundo lugar, Deus se revela através da revelação especial, que se manifesta de forma direta e específica através das Escrituras, dos profetas e principalmente por meio de Jesus Cristo. Esta forma de revelação proporciona um conhecimento mais profundo e detalhado do caráter, da vontade e do propósito de Deus para a humanidade. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1 ao 2. Queridos ouvintes, a revelação geral se manifesta universalmente e é acessível a todos nós simplesmente pela contemplação da magnificência do céu. O próprio firmamento nos transmite a realidade da existência de um Criador. No entanto, embora a criação nos ofereça evidências da existência de Deus, a revelação geral não nos fornece uma compreensão completa da sua vontade e caráter. Para nos aprofundarmos nesses aspectos mais profundos, precisamos recorrer à revelação especial. É através da revelação especial que podemos explorar de forma mais íntima e detalhada a natureza de Deus e estabelecer um relacionamento significativo com Ele. Aqui surge uma pergunta. Como você pode formar opiniões sobre a ação de Deus, se você não o conhece através da revelação especial que Ele nos forneceu? Muitas pessoas expressam opiniões negativas sobre Deus sem terem lido ou estudado seriamente a Bíblia. Dito isto, é crucial recorrer à revelação especial para conhecer a Deus. Esta é uma oportunidade que está ao alcance de todos. Vamos continuar a nossa jornada falando sobre alguns dos muitos atributos de Deus, já que são numerosos. Em primeiro lugar, a santidade de Deus é um atributo central que define a sua natureza divina. Vai além da simples ausência de pecado. Implica pureza absoluta, moralidade perfeita e separação completa do mal. Deus é completamente incorruptível e separado de qualquer forma de impureza. Este atributo também revela a transcendência de Deus, ou seja, sua total separação e superioridade em relação à sua criação. Deus está além da nossa compreensão humana e sua santidade destaca sua majestade incomparável. É por isso que em Apocalipse capítulo 15, versículo 4 está escrito, Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Apocalipse 15, 4. A santidade representa a perfeição inerente à natureza divina. Deus é descrito como magnífico em santidade. Essa pureza é refletida em Abacuque capítulo 1, versículo 13, onde é afirmado que Deus é de olhos puros para ver o mal e não pode tolerar a iniquidade. Assim como o poder de Deus contrasta com a fraqueza natural da criatura e sua sabedoria eclipsa qualquer defeito de entendimento, sua santidade permanece como a antítese de qualquer imperfeição moral. Esta excelência que se destaca das demais é a glória de Deus, é a essência de todas as suas perfeições. Assim como seu poder é a força que impulsiona todas as suas qualidades, a santidade é o que torna o resto bonito. Se sua santidade fosse manchada, o resto de suas qualidades perderia honra e valor. Vamos ler o Salmo 110, versículo 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Com ornamentos sagrados, desde o seio da aurora, tu tens o orvalho da tua mocidade. Salmo 110, 3. Os atributos de Deus refletem sua santificação integral. Sua justiça é intrinsecamente santa. Sua sabedoria está imbuída de santidade e seu braço poderoso é considerado santo. A palavra divina, por sua vez, é descrita como palavra sagrada. Além disso, seu nome, que representa a totalidade de seus atributos, é considerado um santo nome. Agora, a santidade de Deus se manifesta de várias maneiras. Primeiro, a santidade de Deus se manifesta em suas obras, que refletem um padrão de excelência incomparável. Toda ação divina é guiada pela santidade. No início, ele proclamou que tudo o que foi criado era bom. Este julgamento divino destaca a perfeição e pureza intrínsecas de cada aspecto da criação, o que seria impossível se houvesse qualquer indício de imperfeição ou impureza em Deus. É por isso que Deus não criou um homem pecador, mas sim ele foi criado correto, a imagem e semelhança de seu Criador. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Esta descrição enfatiza a perfeição original de Satanás antes de cair no pecado. Agora, cada pessoa se pergunta, se os demônios, Satanás e o homem foram criados perfeitos, por que pecaram? Uma visão comum é que Deus criou esses seres com livre arbítrio, o que significa que eles tinham a capacidade de escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Esta capacidade de escolha é essencial para um relacionamento genuíno com Deus, uma vez que o amor e a obediência voluntária não podem ser impostos. Porém, com o livre arbítrio, vem a possibilidade de escolher o mal. No caso de Satanás e dos anjos caídos, o pecado deles foi resultado do orgulho e do desejo de serem como Deus, o que os levou a se rebelarem contra ele. Quanto ao homem, a narrativa bíblica apresenta a tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden como o momento em que o homem escolheu desobedecer a Deus, acreditando nas mentiras de Satanás em vez de confiar na palavra de Deus. É por isso que o pecado de seres criados perfeitos, como o homem, os anjos e Satanás, pode ser atribuído à sua capacidade de livre escolha, bem como à sua rebelião contra Deus, motivada pelo orgulho, pela desobediência e pela busca por autonomia. Deus criou você para ser um instrumento dele. Sendo seu criador, ele não obriga você a obedecê-lo ou servi-lo, mas você toma a decisão de seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Deuteronômio 30, versículo 19. Queridos ouvintes, deixem-me perguntar, qual caminho vocês escolheram? E que caminho a humanidade escolheu? Quando o homem escolhe o caminho do mal, Deus é responsável pelos seus infortúnios e dificuldades? Por exemplo, Deus estabeleceu a família e deu aos pais a responsabilidade de cuidar de seus filhos. Mas o que acontece quando os pais os abandonam e não cumprem o seu dever? Isso é responsabilidade de Deus? A santidade de Deus se reflete em sua lei, que proíbe o pecado em todas as suas formas, seja nas manifestações mais sutis ou nas mais óbvias, desde as intenções da mente até as ações do corpo, incluindo desejos secretos e atos abertos. A lei de Deus é uma expressão de sua santidade e caráter moral perfeito, refletindo os padrões divinos de justiça, retidão e pureza. Vamos ler Romanos, capítulo 7, versículo 12. Portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 12. A lei, na sua totalidade, visto que os mandamentos individuais são santos, mostra que nosso problema com o pecado não é culpa da santa lei de Deus, mas de como nossa natureza pecaminosa nos impede de obedecê-la. Terceiro, a santidade de Deus leva a aversão ao pecado. Deus odeia todo pecado porque Ele é santo. Ele ama tudo que está de acordo com suas leis e odeia tudo que é contrário a elas. Isso deveria produzir em nós, miseráveis pecadores, o mesmo sentimento de pavor que causou ao profeta Isaías. Aí de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías aceitou. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, também diz sobre a condição da humanidade. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. O pecado é qualquer pensamento, palavra ou ação que fica aquém do padrão de santidade e perfeição de Deus. Paulo mostrou que todos os homens pecaram e continuamente carecem da glória de Deus. Caro ouvinte, consideremos nossa posição em relação à santidade de Deus? Vivemos em um mundo imerso no mal e no pecado e alguns querem que Deus haja de acordo com seus desejos. Mas isso é um erro grave. O pecado da humanidade nos separa de um Deus santo e perfeito. Não é que Deus não tenha poder para intervir ou mudar o mundo, mas o pecado nos impede de experimentar a sua obra. O pecado faz com que Deus esconda seu rosto. Devido a um pecado, Deus baniu nossos primeiros pais do Éden. Devido a um pecado, todos os descendentes de Cão caíram sob uma maldição que ainda existe. Moisés foi excluído de Canaã devido a um pecado, e por um pecado o servo de Eliseu foi punido com lepra. Por um pecado, Ananias e Safira foram separados da terra dos vivos. Os descendentes caídos de Adão nunca poderiam conceber um Deus de santidade indescritível que odeia totalmente todo o pecado. Na realidade, nada revela mais a terrível depravação do coração humano e a sua inimizade com o Deus vivo, do que a presença daquele que é infinita e imutavelmente sábio. A ideia humana de pecado está praticamente limitada ao que o mundo chama de crime. O que não atinge tal gravidade, o homem chama de defeitos, erros, doenças, etc. E mesmo quando a existência do pecado é reconhecida, procuram-se desculpas e circunstâncias atenuantes. Se pudéssemos compreender plenamente a magnitude da santidade de Deus, nos encontraríamos humildemente prostrados no chão, reconhecendo a profundidade do nosso pecado e clamando fervorosamente pelo seu perdão. Porque Deus é santo, devemos abordá-lo com a maior reverência. Vamos ler o Salmo 89, versículo 7. Na Assembleia dos Santos, Deus é grandemente temido. Ele é mais tremendo do que todos os que o cercam. Salmo 89, versículo 7. Sabemos que Deus é santo. Os cristãos reconhecem que a santidade do crente é uma resposta natural ao perdão e ao amor de Deus. É um chamado para viver vidas que reflitam a pureza e o caráter de Deus em um mundo que precisa de sua luz e esperança. Como está escrito? Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Falando de Deus, Moisés diz, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é Ele. Deuteronômio 32, 4. Devido à justiça de Deus, é necessário que Ele trate as pessoas conforme o que elas merecem. Portanto, é necessário que Deus castigue o pecado, porque o pecado não merece recompensa. É ruim e merece punição. Quando Deus não pune o pecado, parece indicar que Ele é injusto, a menos que outros meios de punir o pecado possam ser vistos. É por isso que Paulo diz que, quando Deus enviou Cristo como sacrifício para suportar o castigo do pecado, Ele o fez para demonstrar a sua justiça. Anteriormente, em sua paciência, Deus havia ignorado os pecados, mas no presente, Ele ofereceu Jesus Cristo para manifestar a sua justiça. Desta forma, Deus é justo e, ao mesmo tempo, aquele que justifica aqueles que têm fé em Jesus. Vamos ler Romanos 3, 25 e 26. Ao qual Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 ao 26. Para compreender plenamente o significado bíblico da justiça de Deus, é essencial considerar também o contexto do versículo. A misericórdia e a verdade vão adiante da tua face. Salmo 89, 14. Portanto, a justiça divina não é um mero dar a cada um o que merece, nem um puro não fazer mal ao outro. A justiça divina que acabamos de estudar tem inúmeras implicações práticas que nos ajudam a compreender melhor este atributo. É importante lembrar que, como acontece com qualquer característica do ser divino, a justiça de Deus não pode existir ou agir isoladamente dos demais atributos divinos. Portanto, não devemos esquecer que, primeiro, a justiça de Deus é, em essência, o exercício da sua santidade em relação às suas criaturas. Assim, a justiça está entrelaçada com a majestosa bondade de Deus e com o seu amor. Em segundo lugar, a justiça de Deus não pode resultar em mera indulgência ou conluio. É um erro, astuciosamente induzido pelo diabo, entre muitos incrédulos, esperar que a misericórdia de Deus anule, finalmente, as exigências de sua justiça, ignorando, assim, a grave advertência. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3. Porque, se a palavra falada por meio dos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 está escrito É por isso que geralmente se distingue em Deus, em primeiro lugar, uma reitora justiça que manifesta a justiça e a equidade com que Deus governa o mundo, impõe suas leis e as sanciona. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 32. Eles, conhecendo bem o decreto de Deus, de que são merecedores de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1, versículo 32. Em segundo lugar, uma justiça que recompensa, não porque as pessoas possam exigir qualquer coisa de Deus, mas porque Deus prometeu fielmente dar a coroa da justiça a quem vencer. Vamos ler, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo 4, versículo 8. Por fim, uma justiça que pune os infratores da lei, pois a ira de Deus paira sobre todos os que se opõem perversamente à penetração da verdade. Mas mesmo esta justiça é temperada pela misericórdia, pois o Deus Santo, que é amor e justiça, nos trata ao mesmo tempo com misericórdia. Embora recompense excessivamente o que não podemos merecer, Ele pune sempre abaixo daquilo que prejudicamos com nossos pecados e infidelidades. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Agora, a justiça de Deus deve ser motivo de agradecimento e gratidão ao perceber que Deus possui justiça e onipotência. Se Ele fosse um Deus de justiça perfeita, sem o poder de implementar essa justiça, Ele não seria digno de adoração e não teríamos garantia de que a justiça acabaria por prevalecer no universo. Mas se Ele fosse um Deus de poder ilimitado e não houvesse justiça em seu caráter, quão inconcebivelmente horrível seria o universo. Haveria injustiça no centro de toda a existência e nada poderia ser feito para mudá-la. A existência não teria sentido e seríamos lançados na mais absoluta desesperança. Quando Deus enviou o dilúvio e destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, foi simplesmente uma manifestação de sua justiça. Sabendo disso, todos os homens serão julgados diante do justo julgamento de Deus. Vejamos agora o terceiro atributo de Deus, o amor. Nas Sagradas Escrituras, nos são indicadas três características fundamentais da natureza de Deus. Primeiro, que Deus é Espírito. Em segundo lugar, que Deus é Luz, que é diametralmente oposta às trevas. Nas Escrituras, as trevas simbolizam o pecado, o mal e a morte, enquanto a luz simboliza a santidade, a bondade e a vida. Dizer que Deus é Luz implica que Ele é a soma de todas as perfeições morais e éticas. Terceiro, que Deus é Amor. Não é simplesmente que Deus ama, mas que Ele é a personificação do amor. O amor não é apenas um de seus atributos, mas constitui sua própria essência. Vamos ler 1 João 4,8. Hoje se fala muito sobre o amor de Deus, mas pouco se entende sobre quem realmente é esse Deus de amor. O amor divino é muitas vezes reduzido a um simples sentimento humano, mas devemos confiar nas Sagradas Escrituras para entendê-lo. É essencial refletir sobre o amor de Deus, pois isso fortalece o nosso próprio amor por Ele. Vamos ver algumas coisas sobre o amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus é intrínseco, o que significa que não está condicionado por nada nos objetos de seu amor, nem há nada na criatura que possa atraí-lo ou motivá-lo. Embora o amor que uma criatura sente por outra seja causado por algo inerente a essa outra criatura, o amor de Deus é livre, espontâneo e desprovido de motivação externa. A única razão pela qual Deus ama alguém está em sua vontade soberana. Vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Deus não nos amou em resposta ao nosso amor por Ele, mas Ele nos amou antes de termos qualquer demonstração de amor por Ele. Se Deus nos amasse em resposta ao nosso amor, não seria um amor espontâneo. Porém, ao nos amar quando não tínhamos amor por Ele, fica claro que não houve influência externa que motivasse seu amor por nós. Para adorar a Deus sinceramente e compreender a verdadeira natureza do nosso relacionamento com Ele, é crucial ter uma compreensão clara desta verdade fundamental. O amor de Deus por cada um dos seus não foi motivado de forma alguma por nenhuma qualidade inerente a eles. O que havia em mim que poderia atrair o coração de Deus? Absolutamente nada. Pelo contrário, tudo o que pudesse repelí-lo, tudo o que pudesse levá-lo a odiar, o pecado, a depravação, a corrupção, estava presente em meu coração. Não havia virtude em mim. Em segundo lugar, o amor de Deus é eterno. Precisa ser assim. O próprio Deus é eterno e Deus é amor. Portanto, como Ele não tem começo, Seu amor também não tem começo. Embora este conceito esteja além do que podemos compreender plenamente com a nossa mente limitada, podemos adorar mesmo quando entendemos. Vamos ler Jeremias capítulo 31, versículo 3. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Jeremias 31, 3. É um grande conforto saber que o grande e santo Deus amou os seus filhos mesmo antes de o céu e a terra serem criados, e que sempre teve o seu coração posto neles. Isso mostra claramente que seu amor é genuíno, pois Ele amou os seus filhos séculos antes de eles existirem. Em terceiro lugar, o amor de Deus é santo. O amor de Deus não está sujeito a caprichos, paixões ou sentimentos, mas é governado por um princípio. Da mesma forma, sua graça não prevalece à custa da justiça, mas age em harmonia com ela. Assim como Deus é luz, Deus é amor. O amor de Deus não é uma simples fraqueza afetiva. As escrituras declaram que o Senhor castiga quem ama e açoita quem recebe como filho. Deus não fechará os olhos ao pecado, nem mesmo ao de seus filhos. Seu amor é puro, sem uma mistura de sentimentalismo. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem recebe como filho. Hebreus 12, 6. Em quarto lugar, seu amor é demonstrado em Cristo. Vamos ler João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Deus não deu o seu Filho unigênito para que Jesus morresse para fazer Deus nos amar, mas porque Ele amou a humanidade. Este é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. sem dúvida, porque anuncia o Evangelho de forma tão clara e simples. Resume o que o Senhor Jesus vinha ensinando a Nicodemos sobre como o novo nascimento é recebido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lemos aqui que o mundo inclui toda a humanidade. Deus não ama os pecados dos homens ou o sistema maligno do mundo, mas Ele ama as pessoas e não quer que ninguém pereça. A enormidade do seu amor é demonstrada no fato de que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus não tem outro Filho como o Senhor Jesus. Foi uma expressão de seu amor infinito o fato de Ele estar disposto a desistir de seu único e único Filho por uma raça de pecadores rebeldes. Isso não significa que todos estão salvos. É preciso receber o que Cristo fez por eles para que Deus possa lhes dar a vida eterna. Portanto, essas palavras são acrescentadas para que todo aquele que nele crê não pereça. Não há necessidade de ninguém perecer. Foi providenciado um caminho pelo qual todos podem ser salvos, mas cada um deve reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Quando Ele faz isso, Ele tem a vida eterna como uma posse presente. O amor de Deus é considerado a força central que impulsiona a sua interação com o mundo e com a humanidade. Este amor não contradiz sua justiça ou sua santidade, mas antes as complementa e as torna possíveis. Por exemplo, seu amor fornece a motivação para oferecer misericórdia e perdão, enquanto sua justiça garante que a justiça seja feita e a ordem moral seja mantida. Sua santidade garante que seu amor e sua justiça se manifestem de forma perfeita e equilibrada, sem comprometer nenhuma das suas características divinas. Jesus Cristo é visto como a expressão máxima do amor, da justiça e da santidade de Deus. Sua vida e seus ensinamentos são centrais para a compreensão dessas características divinas. Concluindo, em nossa busca espiritual e em nossa compreensão da divindade, muitas vezes nos encontramos contemplando a natureza de Deus, seu amor, sua justiça e sua santidade. Nesta reflexão, consideramos como estas três qualidades divinas se entrelaçam e se complementam. O amor de Deus nos é apresentado como a força central que impulsiona a sua interação com o mundo e conosco como indivíduos. É um amor que transcende a nossa compreensão humana, um amor incondicional e eterno. Mas este amor não existe no vácuo, está intrinsecamente ligado à justiça divina. A justiça de Deus nos lembra que existe uma ordem moral no universo que todas as nossas ações têm consequências. Através da justiça divina, vemos o equilíbrio procurado no cosmos, onde o bem é recompensado e o mal enfrenta consequências. Contudo, esta justiça não é fria nem distante, está imbuída de amor. E com o amor e a justiça encontramos a santidade de Deus. É a pureza e a perfeição divinas. A qualidade que distingue Deus como único e transcendente. É esta santidade que garante que seu amor e sua justiça se manifestem de forma imparcial e perfeita. Assim, ao refletirmos sobre o amor de Deus em harmonia com sua justiça e santidade, encontramos uma compreensão mais profunda da natureza divina. Nesta harmonia, vemos a compaixão de Deus, a justiça dos seus caminhos e a pureza do seu ser. Isso nos desafia a viver de acordo com estes princípios divinos e nos inspira a procurar uma relação mais profunda com o sagrado em nossas próprias vidas. Caros irmãos e irmãs, ao longo deste vídeo, refletimos sobre a natureza divina de Deus, destacando seu amor, justiça e santidade. A santidade de Deus se reflete em sua lei, que é uma expressão de sua natureza perfeita. Quando contemplamos estes atributos, somos desafiados a viver conforme os princípios divinos. Deus, em sua infinita bondade, nos oferece um amor incondicional, que não está condicionado a nada que possamos fazer. Este amor eterno é demonstrado de forma mais clara mediante Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. É importante lembrar que a justiça de Deus garante que todas as ações têm consequências, mantendo a ordem moral no universo. E sua santidade, a pureza e perfeição divinas, assegura que seu amor e justiça se manifestem de forma perfeita e equilibrada. Neste momento, faço um convite especial a você que nos assiste. Quer aceitar Jesus como o único e eterno Salvador? Se você disser sim, prepare-se para as mais de 8 mil promessas que Ele tem para você. Deixe sua resposta nos comentários. Para ajudar a aumentar sua fé, fixarei nos comentários uma playlist especial. Agradeço profundamente por dedicar seu tempo a esta reflexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar o seu like. Além disso, quero destacar a importância da playlist disponível no canal, que permite se manter atualizado sobre todos os acontecidos. Agradeço a todos os acontecimentos de novos vídeos,